Criado nessas ruas entra um drama numa QF Como a fama do valeta, eu já tava muito a frente Ponho rappers no lugar como uma ama, arruma creche Tanto sueg, gato a pay, precisava de um babete Tantas damas de uma vez, nem soltava deixa treche Tanto player na minha squad, não há quem mata e não faz cheque Salva tua pele, vê se para de uma vez Como é que o Hassler não faz cash, ainda reclama numa pense Da banda Budapeste, rapper e uma espia Eu sou tão a merda, precisava de uma pia Mistura do nosso ADN, causa anomalia Mais burros do que o Kwanza, chamem o Matias Eles sabem quem são, sem precisar de eleição Pela lusufonia do meu nome, eu faço a menção Claro, não há rejeição, raro quadro em leilão Quase a extinção, revolucionário Luat Ibeirão Morro pela causa, o povo senta falta Como o cor de quem assalta, eu vos borro sem as fraldas Não foco nessa malta, mas a rou comenta a pausa As notas que quero tocar, não é só para ver na pauta Saltas, mas não vai chegar a cintura do mestre Escritura para o dentro, anda mistura no ENT Figura por ENT, figuras rupestres Basquiat, vocês fazem pintura nos pés Bimas e Range Rovers, na via com mesmo soldiers Não tem mapando tema, for rimas, o game over Chinas, não tenho poucas, não é vida para quem poupa Calma a quadrilha, porque a família mantém poucas O nome e o respeito, fiz com o próprio esforço Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz poste Vivem de joelhos, filhos que nem coelhos Get in them doelho, mas dizem ser bohemios Hoje esses rappers ficaram broke as rappers Eu sou doces rappers e sou um dope as rappers Sou exatamente o que disse queria ser E tem exatamente o que o snitch queria ter Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz Tamanho da força pouca, nunca me diz com voz